E agora é a hora das ofertas do Super Pão aqui de São Cristóvão e uma listinha especial e você só encontra aqui. As melhores ofertas é aqui, no Super Pão de São Cristóvão. Conta pra gente, Márcio. Isso aí, Cristiano. A gente tá com ótimas ofertas. Vamos lá. Farinha de trigo bom prato, 5 quilos, R$ 15,99. Arroz parborizado urbano, 5 quilos, R$ 17,99. Macarrão ovos floriane, 500 gramas, R$ 2,39. Feijão preto da serra, 1 quilo, R$ 4,49. Óleo de soja, Coamo, R$ 7,95. Maionese relmas, 1 quilo, R$ 10,49. Fralda descartável Kramer, com 24, R$ 25,49. Limpador multiuso suprema, R$ 3,9. Cerveja Long Neck, 200 ml, Itaipava, R$ 2,19. Mandioca, terra boa, 1 quilo, R$ 6,99. Agora a gente vai pras ofertas do hortifruti. Repolho verde, R$ 1,69. Tomate saladete, R$ 3,9. Olha que oferta boa. Ovos cartelas com 20, R$ 12,89. Então pra finalizar, a gente vai com as ofertas do açougue. Filé agulha, R$ 24,79 o quilo. Pernil suíno, R$ 13,49 o quilo. Linguiçinha de frango maná, R$ 13,99 o quilo. Coxe sobre coxa dorsal, R$ 7,79 o quilo. É isso aí Cristiano, essas ofertas só encontram aqui no Super Pão São Cristóvão. Além disso, tem as vantagens do cartão Compre Mais também? Você que não tem nosso cartão Compre Mais e gostaria de adquirir, só vem aqui e conversar com as nossas fiscais de freta de caixa. Só precisa de CPF, RG, comprovando de renda e residência, que se é aprovado, você já consegue fazer suas compras no momento. E outra coisa importante, o pagamento só para 40 dias. Então vem e faça o seu cartão. É isso aí. É muitas ofertas, é muitas vantagens. E lembrando que aqui no Super Pão de São Cristóvão você encontra a cesta básica mais barata da região. Então vem pra cá, vem fazer suas compras e economizar.